Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um resumo pra vocês E vamos dar um recadinho de sempre Quem quer fazer arte, quem quer fazer um glamour no seu canal Falem com o nosso parceiro Elvis Volpato e sua esposa Pri Está aí no link da descrição, vão lá, façam um orçamento com ele Falem que vieram do Casal América pra ganhar aquele descantinho, hein? Queremos mandar um abraço pra uma página que nos deu o maior apoio assim Que deu a liberdade de a gente postar lá nos seus vídeos agora Muito obrigado a todos da página Humor da NET Eles já tinham assistido a gente, eu fui entrar em contato, eles já tinham assistido a gente Fica aí um abraço pra todos aí da página E dê um like lá na página deles, a gente já sabe que tem muito mais que a gente Eles tem 4 milhões de likes Muito mais que a gente Mas vão lá, se vocês não conhecem, curtam a página lá deles, tá aí o link na descrição também É uma página muito boa, muito engraçada, vocês vão adorar, eu tenho certeza disso E não se esquece de deixar aquele like Favorita, comenta, se inscreve no canal pra não perder nada Fala, molecote, e aí, tudo bom, Luiz? Oh, e aí, Suzy? Ah, o que é o quê? E compartilhe, hein Se não Eu meto pipoca Pode pegar Pode pegar, cara Galera, tem um link aí na descrição dos nossos parceiros Vão lá conferir o canal deles Tem Tem mesmo com a gente Tem outros conteúdos Vão lá Clica aí no link aí no final da descrição Tá lá o nosso link dos nossos parceiros Se inscrevam no canal deles também pra dar aquele apoio E Digam nos comentários dos vídeos deles se eles vieram do casal América, ok? E por favor, não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Os links estão na descrição Fiquem com o vídeo Fiquem com o vídeo Droga E aí, galera Começando mais um resumo pra vocês No estilo Senta e não faz nada As boletas lá As boletinhas aqui As boletinhas Oi, boletas Eu odeio quando ela faz isso, cara Minha repita inteira Faz o quê? Uff, chega Ah Vamos fazer o quê, irmã? Vamos fazer pizza? Eu acho que eu vou matar alguém, gente A gente comprou umas pizzazinhas ontem lá no Kroger E o que eu achei é muito barato, cara Apesar de ser pequenininha assim, ó Tá vendo? Cinco dessas por... Quanto? Não, quatro dessas por cinco dólares Então a gente comprou oito Pagamos dez dólares em oito mini pizzas, cara E tipo, dá pra comer duas suaves, assim Ou uma, quem não tá com tanta fome E olha Não é ruim, é boa A gente comprou de... Três tipos de queijo Comprou uma suprema que é... Com peperoni, onion E outras coisas mais E uma que eu nunca tinha comido, cara Muito boa Que é de hambúrguer Olha Olha aí Hambúrguer Show, né? Tá um pouquinho tarde Já são quase cinco horas da tarde Ontem eu fui dormir bem tarde E a Hebe também E é isso, molecates Quando sair a pizza aí Eu mostro pra vocês Tá bom? Talvez hoje a gente vai gravar um novo quadro Não sabemos ainda se vai dar certo Porque quando chega a minha sogra em casa Fica bem difícil, né, amor? Pois é Quase impossível a gente gravar alguma coisa Porque é... Vai ser bem difícil E... Drama 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 Fica bem difícil gravar quando ela tá em casa, gente Não vou mentir pra vocês, não E amanhã vamos Talvez numa festa aqui em Nashville Mesmo de muletas ela vai Porque ela não aguenta mais ficar em casa Né, senhorita? Eu? Fale, porque as pessoas estão achando que eu não deixo você falar nos vídeos Ai, eu não tenho nada pra falar Você fala, você quer falar, você... Não, tá vendo? Ela tá falando isso Você roubou, cara Agora você fala Você roubou Ok, então eu vou falar com vocês Ela não quer falar com vocês, gente Você roubou, Tira Mentira, mentira Roubou, ladrão Tá louco Tá louco Hihihi, tá pronto E aí? Bora comer? Não sei Não sei É um pouquinho novo Mas a cozinha Não sei se eu consigo Tá bom, sem problema Não, não, não Mas eu vou testar Tá bom Vamos ver Então, né Depois de comer uma pizza, né, Vigai? A gente vai tentar fazer um novo quadro aí pra vocês Que vai se chamar Desafio de casal, né? Você já deve ter visto que vai sair na segunda-feira Vamos tentar postar um videozinho toda segunda-feira sobre isso, né, baby? Sim Vamos ver qual vai ser o resultado disso Então vocês estão vendo Vai ser o Chubby Bunny E quem perder vai ter que tomar três rovinhos Como vocês já viram no vídeo Será que vai ser um desastre? Não sei Será? Vai ser um desastre pra você? É Eu vou deixar aí no... Eu vou ganhar, gente Eu tenho graças pra nada? Eu vou ganhar Bom, você já sabe se ela ganhou ou perdeu Porque saiu segunda-feira Antes do resumo Eu vou ganhar, gente Óbvio E o link vai estar aí na descrição Pra vocês irem direto pra lá, pra esse vídeo Ou cliquem aqui, ó Nessa cara gorda e redonda Cheio de batata Chocolate Clicou? Não clicou? Não clicou? Clica aqui, ó Nesse nariz aqui, então Clica Clicou, gente? É nice Boa tarde, galera Hoje nós iríamos numa festa Mas choveu e a festa Tá tendo, mas como ela tá de muleta, né? Sim, a festa é num parque aqui com grama e... não dá Não dá Sem chance Sem chance Sem chance Então, nós estamos com fome, como sempre Então nós vamos no restaurante que se chama Golden Coral Nós já fomos lá Sim, nós já fomos lá, mas queremos mostrar de novo E nós fomos lá porque Nós temos algum tipo de promoção hoje Que hoje é o mais barato Eu não sei porquê Ou seja, já era barato Você vai pagar mais barato ainda por tanto de comida que você tem de opção Exatamente Alguém comentou Num vídeo Quando nós mostramos o preço O último, né? Um de vocês perguntou se Se você paga por quilo Por quilo de comida Não, é completamente À vontade À vontade Ilimitada Você fica cinco horas Comendo e comendo e comendo Se você quiser Se você chegar lá no meio dia Se você quiser isso na hora que vai fechar Você pode E refrigênio de refil O refri é refil, né? Sim, de graça Talvez eles não vão gostar muito de vocês Se você fica sete horas comendo Mas você pode Sim, é possível E eu quero deixar aí um recadinho pra minha mãe Que hoje ela tá fazendo aniversário Mais um momento De não tão Uh Emoções, né? Mãe, muitas felicidades pra você Eu já deixei uma mensagem pra ela no Face Mas que Deus te abençoe Que deixe o nome Que te dê muita saúde Muita paz E fica aí o meu recado pra você Mãe Você sabe que eu te amo muito Nunca falei isso na sua frente Falei algumas poucas Por causa que eu sou meio dissímida Não parece, gente Mas eu sou Pra algumas coisas Fica aí o recado Mãe Muito obrigado por tudo que você fez na minha vida E eu te amo É isso Parabéns, Rose Eu te desejo um feliz aniversário Quero te falar que você criou um bom homem aqui Ele é muito, muito especial Bom trabalho Espero que hoje é um dia de muita felicidade Muito paz, muito amor E parabéns Fran, say happy birthday, my mom Happy birthday, Rose Happy birthday É melhor ela não ficar falando muito, né? Senão o carro capota Bom, chegando lá A gente mostra pra vocês Depois não sei se a gente vai a mais algum lugar, tá bom? Eita, mulher de muleta Estamos aqui já Chegamos aqui no Gold Corral Não sei se vocês estão ouvindo aí quando o vento, né? Gorda Como é que é fazer o exercício de muleta? Fala aí pro povo Maravilha Maravilha aí Bula 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 Tá difícil, hein? Muito difícil, né? Muleta com gente Ficar no pé As pessoas, elas querem já tirando foto Sim Na verdade, estamos filmando Pois é Estamos lá na piscina aqui Desse cama Ela está aqui Você falou isso com vida? Sim É louco, gente Chegando lá dentro a gente conversa Olha o pratão da gorda Olha o meu Ela pegou um mini hambúrguer Pegou uma carne Não sei qual que é Meatloaf Meatloaf Isso, macarrão Frango frito E Batada doce Frita Ok Eu peguei o Batada doce Eu já falei doce Ah, ok E eu peguei Atum Frango frito Camarão frito Isso aqui é o que? Uhum Churrasco de carne de porco, eu acho Say hello, Brazil What's up? Hello, Brazil Ah, hello, Brazil E... We have a Portuguese I like Russian Yeah, how are you? That's cool Say hi, girls Some parties E peguei também uma comida que eu comi no final do ano aqui Eu não esqueci o nome Stuffing 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 E as pessoas tentando aparecer achando que é a Globo lá atrás Beleza? Depois a gente mostra pra vocês se a gente for pegar mais algo Ou O valor E aí, gente Ela pegou torta de chocolate e torta de maçã Olha lá E eu peguei Torta de chocolate e mousse de chocolate E você pode... Né, amor? Isso é uma torta de maçã que não é uma torta normal É um tipo de torta chamado cobbler É algo no sul, lá que é algo que não tem explicação E você pode repetir quantas vezes você quiser Igualmente com a comida, né? Eu não mostrei a comida pra eles lá onde tem Porque é muita variedade, gente Não dá pra ficar passando na frente com a câmera das pessoas com essa câmera Eu não consigo Se fosse com a outra até dava pra pôr do lado do prato assim Ou no prato e ir filmando, sabe? Mas é isso E daqui a pouco a gente mostra pra vocês quanto foi o preço É Enfim Comemos Estamos estufados Estufados Tá cheia, querida? Tá cadê com o seu retorno? Então, hoje a gente teve o desconto Porque a mãe da Abby tem acima de? Acima de 60 anos Você paga menos E por ser antes das 4 horas Você paga menos ainda Então, aqui de costume a gente pagaria os 3,45 dólares Hoje a gente pagou isso aqui com taxa, com tudo, tá? 32,17 Quase 33 dólares aí Pra 3 pessoas Com o refrigerante à vontade Ou água Você paga o refrigerante, tá? Mas você tem uma vez só Você paga o copo Você pode ir pra minha tia Com o 4,5 dólares Doce à vontade Comida à vontade Com toda a gente Aqui atrás, tá vendo? Tanto de comida E ainda tem mais pra lá Pra onde? Pra lá É, pra lá Hoje tem aquela mulher de rosa indo lá, tá vendo? É Falar que mais comida ainda Na verdade são doces E pra cá desse lado também tem mais Então tem muita coisa pra você comer Eu aconselho Você tá com fome aqui nos Estados Unidos E um lugar bom pra se comer é É o de Corral Você pode comer Tipo A maioria das pessoas Que eu gosto de comer Pelo Deus Uma vez por dia, né? Exato Se você quer comer aqui Você pode comer Uma vez por semana Porque você vai ficar satisfeito Cara, tem salada Tem carne Tem batata frita Tem tudo aqui Tudo Tudo que você imaginar E às vezes quando você vem Tem coisas diferentes, né? É isso Principal a gente vai gravar um pouquinho Uma outra entrevista Que a gente vai fazer com o canal aí Vamos ver Com o nosso amigo Com o nosso amigo Eliseu Lá do iComedy TV Que ele pede pra gente fazer Essa entrevista com ele Ela vai fazer Nem que eu mate ela Tamo junto Voltamo daqui a pouco Bom Chegamos em casa aqui Do Golden Corral E agora a gente vai gravar Uma entrevista aí Com o nosso parceiro De canal do iComedy TV O Eliseu Esperamos que vocês gostem Dessa entrevista aí E? É isso Uma coisinha Para as mulheres Estou no canal Eu tinha que falar pra vocês Eu sei que vocês vão me entender Agora que nós vamos fazer A entrevista Eu acabei de arrumar Minha maquiagem Arrumar minhas roupas Minha maquiagem Ficou muito legal Ficou bonito hoje Mas hoje Depois da entrevista Eu não tenho onde Essa maquiagem aqui Ninguém na rua vai ver Fiquem agora com o ricadinho aí Do nosso amigo Eliseu Eliseu E é isso aí Muito obrigado O Daniel e a Abby Seus lindos Maravilhosos E é isso Tamo junto pessoal Uh Muito obrigado aí cara Vocês viram aí Com o aviso dele Que deu o recadinho E se inscrevam lá no canal dele É muito engraçado Ele é muito engraçado Quando a câmera está desligada Sim Gente boa demais Galera Galera que nos assiste Vão lá O link está aí na descrição Também Se inscreve lá no canal dele E sexta-feira E sexta-feira eu vou estar colocando Também o link da entrevista Para vocês assistirem Tá bom Demorou? Tá bom Tá ligado? Eu vou dormir Então é assim Trabalho E ela não Não Eu faço mais quente É? Tipo o que? Comer E eu? Toma no tubo Chuva Eu odeio chuva Eu amo chuva Sinceramente Eu gosto de chuva Você ama Mas andar de muleta na chuva Vai ser show de bola Mas chuva É minha amiga Ela vai me ajudar Ela vai Eu gosto de tempestades E chuva Já está um pouquinho tarde São quase quatro horas Eu demorei Um pouquinho Tive que fazer Uma maquiagem Eu não sei se vocês estão ouvindo A gente por causa do barulho da chuva Mas a gente vai num restaurante mexicano Hoje em outro Não aquele que a gente foi Sim Ótimo Pessoas aqui gostam muito De comida mexicana Sim E talvez depois a gente vai no mercado também Fazer umas compritas Que precisa pra casa Sim Queremos mandar também Um abraço aí pro Pessoal que criou aí E o UFC Casal América Ah sim Sério Muito obrigado pelo carinho Ontem uma noite Nós vimos a página nossa Eu tava no Instagram Daqui a pouco eu vejo lá um Tipo marcaram a gente Eu vi e sou eu Quase de espanhol Que isso? Não Mentira Pra quem não sabe UFC é fã clube Então muito obrigado Os três que Três pessoas criaram Não lembro o nome agora Desculpa Mas muito obrigado Muito obrigado Fã clube Quando ele quer ajudar Isso é muito positivo A partir do momento Que ele quer se aproveitar Aí já não é legal E esperamos que estão aí Pra ajudar nós Eu acredito que tem Sim Muito carinho Espero que vocês Continuem nos apoiando Obrigada Dá um bom coraçãozinho Depois de muita chuva De muito Né Olha isso E eu tô de chinelo Olha A gente tá hoje aqui no El Sombrero Aqui tem muito gente Muito restaurante mexicano Isso é muito comum aqui Acho que tem o que? Os três ou quatro Só aqui perto da parte de vocês E a gente vai pedir os pratos aqui Estamos comendo os Doritinhos Olha só Com o molhinho Isso é de graça, né? A primeira? Não A primeira que vem? Sim A primeira Sim Se você quiser mais Você paga E a gente vai pedir aqui Depois a gente muestra Pra vocês Ok? Eu pedi Aranda Aranda Special Que é o que? Vários tipos de carne Vários tipos de carne De churrasco Com arroz Feijão Acho que isso E mais algumas coisas E o seu? Isso é o do Supremo E a Fran pediu E a Fran pediu A Fran pediu Sim, que é a promoção do dia E ela quis pegar pra ela E isso aqui a gente falou que era pago Mas eles trouxeram outro sem a gente pedir Então eu acho que é free Depende do restaurante O outro que a gente foi Era pago, né? Quando chegar o prato A gente mostra pra vocês Chegou Foi bem rápido, né? Se liga aí Nos pratos É isso aí Gorda Só come Nem pra falar, fala Fala com a pessoa Não dá, né? Lembrando que aqui também Refrigerantes É refil Paga uma vez Bebe quantas vezes você quiser E a água? E a água é fria, né? Eu nunca vi um restaurante Nos Estados Unidos E você paga Pra handshare o copo Isso é bem raro Bem raro aqui, né? Talvez aquele do Brasil Sim, provavelmente existe Mas eu nunca vi E desculpa É restaurante brasileiro Então Já é caro A gente não foi lá ainda Porque é muito caro, né? E Dá pra você ir Quando você tem um trabalho Uma vez, sabe? Mas é muito caro E você paga pelos refrigerantes Sim Mas se a gente for lá Um dia a gente vai mostrar Se você paga ou não Esses refrigerantes Sim Eu não sei Porque quando eu fui lá Uma vez Minha tia pagou Então Eu não pensei muito Em saúde No que ela pagou E tal Mas é muito bom, né? Ah, muito bom E churrasco É, rodízio, né? E com buffet e tudo Enfim, a gente vai comer aqui E volta com os preços Daqui a pouco Bom, gente Nós estamos aqui Com o estômago Cheio de mães Eu tô Bem misturada E ainda sobrou, né? Sim, ainda sobrou Sobrou Ah, o valor do tampo Foi esse aqui Peraí Ah, quase 45 É isso? Sim Por causa da caixinha É, sim 4, 4, 4, 4, 4 Mas por causa da caixinha Sim E das taxas Sim Ah, aquela caixinha Foi Ah, 44 40 e 44 E se fosse sem as taxas Seria quanto? Sem as taxas Não tá escrito aqui 37 e pouco Que eu tinha visto lá Ok Então é isso, gente Três pessoas Pratos gigantes Só ainda sobrou comida Refrigerante Você paga uma vez E água de graça Muito bom Mas entre os dois, assim Qual que você achou melhor? Quem te foi? Ah, pra mim É o mesmo nível, né? É, muito bom Os dois valores mexicanos Aqui, cara Eu no Brasil quase não fui Porque era caro Não sei quanto vocês pagam aqui Aí no Brasil Uns três pratos Igual a gente comeu hoje Mas digam aí Nos comentários pra gente, né? Sim Perfeito E agora a gente tá indo no Walmart É isso? Temos que fazer algumas contras Sim E aí vamos ver se a gente mostra alguma coisa lá pra vocês Talvez se eu for usar aquele carrinho Que você tem que dirigir Porque eu tô de muleta E lá não dá pra andar no mercado assim Então, ou seja, gente Mulher no volante Perigo constante Ok, vamos dar pra mim Vamos lá Vamos aqui aonde? Do Walmart E ela tá aqui, ó De motorista Vem, Abigail Vem Olha o medo Olha o medo Eu nem consigo dirigir um carro Eu não tenho minha carteira de motorista Se o senhor perguntar Ah, precisa de carteira Pode ir Não, não precisa Falando só pra esse caso Perguntarem Não, você não precisa de carteira Aqui é se você tem um pouquinho de senso E você sabe Sabe como mexer com as caminhões Mas tem gente aqui Que ela já me falou Que usa Porque é preguiçoso Mas Isso de fato Não é certo Isso não é prometido Isso é pras pessoas Que realmente precisam E no caso dela Ficar com muleta em pé Não dá Começa a doer aqui, né Aqui embaixo E a perna E os braços A perna é direito Que dá pra usar Dois minutos Porque eu tô usando Uma perna Pra fazer o serviço De duas pernas Então, doe muito Olha a sua amiga ali, ó Kina Oh, hello A gente vai falar com a amiga dela E já volta Então, voltando, né Que ela parou pra falar com a amiga dela Para de passear com o carrinho Para, para, para A gente parou pra falar com a amiga dela Da classe lá Sim Ela não quer Ela não pode É o que eu falei pra vocês Muita gente tem privacidade Não gosta de ficar se aparecendo E a maioria das mulheres Já são pessoas que gostam de privacidade Exatamente Eu sou um pouquinho Estrana Nesse ponto E eu me sinto bem Aparecendo nos vídeos Oi Você tá com um brasileiro? Sinto muito Você vai aparecer Que pobre de mim Tchau, vai, vai, vai Sai fora daqui Tem alguém se divertindo Aqui, vai Anda Vai atropelar tua mãe aí Bora Tá se divertindo Olha lá Parece Nunca anda de carrinho De carpe Olha lá Ela tá achando que é o Sai fora Sai, sai, sai Anda, anda Anda É sério? Anda Tchau Se aqui nevasse a sobe o esqui O que você está dizendo? Eu não vou concordar Até eu sei o que você está dizendo Quantos tipos de carne tem aqui? Qual é o tipo de refrigerante mais famoso aqui dos Estados Unidos? Pensei explodindo pra gente brincar com ela em português Agora eu vou encher o saco dela o tempo todo Eu vou pegar ali uma faca Já volto Pegamos aqui um negocinho que lembra um pouco o Yakult Mas não é Yakult É uma outra marca que eu não vou dizer o nome Tá A gente não vai falar o nome Mas se quiser pagar nós Entendeu? Outra coisa que eu esqueci de falar É um dólar, né? Qual que é? Esse que a gente pegou Acho que tem lá É, um dólar com seis Negocinho pra tomar Tá bom? Estamos aqui na seção dos refrigerantes Vai, não bate ninguém, não mata ninguém E não sei o que a gente vai pegar aqui Qual que você vai pegar agora? Claro Qual que é a sua informação? Qual que é? Tá um dólar por cada dois litros Um dólar O que? Uma coca? Sim, por uma garrafa de dois litros Um dólar? Normalmente é um e quarenta e cinco Agora é um dólar Um dólar Uma coca de dois litros Uma coca de dois litros Por um dólar Incrível, né? Um dólar, velho Eu nem tenho tomado muita coca Ela que toma mais Mas um dólar Uma coca Na moral Muito barato E tá em promoção E tá em promoção agora Então Bora pegar, né? Tá na promoção É nóis que tá Olha, baby Um isqueiro do The Walking Dead Liga no Quem fuma, né? Não fuma mais Mas quem fuma, ó Do The Walking Dead Ah, dá pra acender velas Também É Eu concordo pra acender velas Porque eu não posso De usar velas É, cara É, né? Então, fuma mais Legal, gente Uma vela Uma casa consultada Com base Um negócio de jogo Deixa quieto Aqui, ó Se liga a mulher lá De pijama Cês viram? Uma liga de pijama No mercado, vela De Pijama, velho E o que é pior É que Tem umas piadas Sobre em Walmart Tem muita piada No estando Sobre em Walmart Sempre tem pessoas Estranhas Que se vestem De um jeito Muito estranho Então Essa moça Não é tão diferente Isso é Mais ou menos Normal no Walmart É, ela é o que? Mas isso não tem nada a ver Não, mas é que Na América Você vê coisas bizarras, velho Eu não sei Desculpa Eu quando eu no mercado No Brasil Nunca vi ninguém de pijama No mercado E outras coisas Isso é mais No Walmart Isso não acontece No estando de mercados Isso é uma grande piada Aqui nas histórias cunhas De pijama Há coisas mais estranhas E bizarras Que acontecem Nessa história Cunha Sempre acontecem No Walmart É uma piada Aqui Fran, já pegou O papel higiênica? Ah, ela respondeu Na verdade Ela só respondeu Não entendeu Nada com nada Mata ou não mata? Não, ela paga É, não pode matar Interesseira os poucos, né? Mas, cara Esse bagulho do pijama É, pelo amor, velho Some daqui Some Ok É a mesma coisa Se você dar um chocolate Numa mão de uma criança Ai, meu Deus Galera Nutella Por Aqui, ó Seis dólares E Quarenta e dois É isso? Seis dólares e quarenta e dois É isso? É Quem pediu aí Pra te mostrar a Nutella Né? O meu chupote normal Ah, e o normal Três dólares e quarenta e dois Pequenininho aqui, ó Ah, desculpa Esse é dois e oitenta e oito O de três e quarenta e oito Não tem mais Que é o médio E o grandão Seis e quarenta e dois Quem pediu aí Pra mostrar Tá aí Não é não? Bom Chegamos em casa Depois do Walmart De uma comida mexicana Né? Ah, comida boa, gente E Muito obrigado pelo apoio Que tá todo mundo dando aí Obrigado a todos Os novos inscritos Que chegaram Sejam bem-vindos E galera Nós vamos mandar os salves Só que Relaxa Todo mundo que tá pedindo A gente tá anotando Vai chegar uma hora Que não dá mais Pra gente dar esses salves, gente Mas estamos tentando fazer o máximo Nós queremos muito Mandar salves Pra todo mundo É muito difícil Só pra vocês terem uma noção Foram mais de oitenta No último vídeo Não tem como a gente mandar Oitenta salves Num vídeo só A gente vai tentar dividir Mas se acumular muito A gente vai começar a fazer Chegar no final Um salve Para todos Que deram um salve Porque não vai dar, gente Não dá Se não vai ser um vídeo De 30, 40, 50 minutos Só de salve Um salve Um abraço Para Paulo Silas De São Paulo Mauro Diniz Murilão Guimarães Do Rio Grande do Sul Washington Galvão Igor Lima De Campinas, São Paulo Douglas, Cláudia e Sabrina Ray Oliver Monsoro, Rio Grande do Norte Alexandre Scudler Filho de Vicenza, Itália Vicenza, Itália Não sei como fala Bruno Mendes E Verônico Nunes De Ponta Grossa No Paraná Marcos Vinícius E sua esposa De Stuttgart Da Alemanha Hugo Albefaro De Mantena, Minas Gerais Família Piscini Samuel Angelo De Ipatinga, Minas Gerais Raul Garri Dudo Pascota De Santa Angelo, Rio Grande do Sul E por último Para Renan Macedo Enfim galera Mandamos para alguns A gente vai mandar nos próximos vídeos Quem já mandou Por favor não repita Porque são muitas pessoas mandando A gente está anotando A gente quer mandar salve Para todo mundo E estamos fazendo o máximo Para poder fazer isso Exatamente Então é isso Esperamos que vocês tenham gostado Desse resumo Tamo junto Fui Tchau 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 Obrigado.